Tudo bem com vocês? Hoje eu vou testar a famosa receita de micro-ondas, pudim de micro-ondas de 12 minutos. Será que dá certo, gente? Vou testar. Geralmente a gente leva de 40 a 45 minutos e se der certa a receita vai valer super a pena porque a economia de tempo é muito grande. Pra começar, primeiro com a nossa calda, uma xícara de açúcar. Usei o açúcar demerara, mas pode usar o açúcar que você quiser. E a mesma xícara que eu usei pra medir o açúcar, eu vou colocar meia xícara de água, levar ao fogo e vou deixar virar o meu caramelo, a minha calda. Olha, gente, vou deixar ela desse jeito aí, mas confesso pra vocês que eu deveria ter deixado um pouco mais pra ficar com a calda mais bonita, uma cor mais bonita, né? Deixando, tirando assim, a sua calda vai ficar clarinha. Feito isso, vamos reservar ali e vamos fazer o nosso pudim. Detalhe, gente, não precisa de liquidificador. Então, em um recipiente, coloque três ovos e aí a gente vai mexer. Mexe aí pra misturar a clara com a gema, né? E vamos precisar também de uma colher de maisena, sim, só uma colher de sopa de maisena junto com o ovo. Daí, mais uma vez, nós vamos misturar, porque a maisena tem que ficar bem diluída, ela tem que ficar bem misturada pra não ficar bolinhas. Misturou? Mais um ingrediente que é uma latinha de leite condensado. Agora, você vai pegar essa lata do leite condensado, vai medir a mesma medida de leite integral e vai adicionar junto a nossa misturinha. Vamos mexer mais uma vez. Isso é legal, porque não precisa de liquidificador, né, gente? Então, é bem fácil de fazer. Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, vou fazer só assim agora. Olha aqui a minha calda, ficou um pouco mais branquinha, né? Eu devia ter deixado um pouco mais no fogo. É uma dica pra vocês deixarem um pouco mais pra ficar aquela cor mais bonita. E aí, eu costumo fazer isso, né? Misturar, passar em toda a forma. E depois, eu vou usar também uma peneirinha pra colocar a minha mistura de pudim na forma. Por quê? Porque eu não quero que passe nenhuma bolinha de maisena. Como vocês estão vendo aqui, ó, há várias bolinhas de maisena. E pronto, gente. Chegou a hora de colocar no forno de micro-ondas. O que nós vamos fazer? Vamos deixar por 10 minutinhos e depois a gente vai tirar pra ver. Deixei por 12 minutinhos. Coloquei 10, depois eu olhei assim, falei, vou colocar mais 2. E aí, ó, coloquei o palitinho, ele saiu, ó, sequinho. Agora, a gente vai esperar esfriar o nosso pudim pra poder desenformar. Porque a gente não pode desenformar o pudim quente, né, gente? E olha só o resultado. Lembra que eu falei pra vocês que eu deveria ter caprichado mais na calda lá no início do vídeo? Sim, porque eu acho que se eu tivesse caprichado mais, o meu pudim tinha ficado mais bonitinho. Mas ele ficou bom, gente. Ficou bem gostoso. Eu acho que pra aqueles dias em que você quer tudo muito mais rápido, vale sim a pena fazer. O sabor é incrível e você caprichando na calda vai ficar um visual muito bom também. Gostou da receitinha? Deixa o like. Comenta aí embaixo se você já fez pudim no micro-ondas. E se você gostou, aproveita pra se inscrever no nosso canal caso você seja novo por aqui, tá bom? Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Te encontro aqui embaixo nos comentários.